Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de metrologia, que é uma pergunta que foi feita aqui no canal referente à parte de leitura do paquímetro, nesse caso aí, polegada milésimal. E no caso da polegada milésimal, o que acontece? Aqui tem do zero para uma polegada. Então, cada subdivisão dessa daqui, exemplo, do zero para esse um aqui menor, você observa que tem quatro divisões. Esse um menor aqui, ele, na verdade, representa 100 milésimos de polegada, ou seja, ele representa 0.100, assim como os outros valores. Exemplo 2, 200 milésimos de polegada, e assim, sucessivamente, até chegar aqui no 1, que seria 1.000 milésimos de polegada, que equivale a uma polegada. Então, esses quatro traços aqui, esses quatro espaços, aqui eles representam a subdivisão referente a 0.25 milésimos. Então, cada divisão dessa daqui representa 0.25 milésimos. E onde é que está contido esses 0.25 milésimos? Aqui na escala móvel. Então, a aproximação dele é de um milésimo, e a referência aqui, você tem que ficar atento com o valor que vai coincidir aqui na escala móvel. Então, vamos lá. O primeiro passo, coloca aqui primeiro, verificar qual o valor que o zero da escala móvel ultrapassou, que seria esse aqui. Ele ultrapassou aqui, no caso, esse traço aqui, que está marcado em vermelho. Esse traço aí, se você observar aqui, é 200, e cada traço desse inferior representa 25, 25 milésimos. Então, exemplo, até se a gente for contar aqui, 200, 225, 250, 275, 300. Então, nesse caso, ele já ultrapassou 225. Eu vou colocar aqui, 0.225. E agora, nesse segundo passo, seria somar com a coincidência. Caso o zero esteja coincidindo, vamos supor que esse zero aqui, ele estivesse coincidindo perfeitamente aqui, estivesse dessa forma. Então, já seria o resultado final, 225 milésimos de polegada. Só que não é isso que está ocorrendo, quem está coincidindo esse traço aqui. Então, a gente precisa ficar atento com ele. Esse traço aqui, a gente tem um 20 milésimos de polegada, 21 e 22, ou seja, mais 22 milésimos de polegada. Então, a gente precisa colocar essa soma. Vou colocar aqui, mais 0.022 milésimos de polegada. Então, a gente precisa agora somar esses dois valores, 0.225 mais 0.022. Então, a soma desses dois valores representa a leitura desse paquímetro. Então, nesse caso aí vai dar 0.247, ou seja, 0.247 milésimos de polegada. Ou melhor, 247 milésimos de polegada. Então, essa seria a resposta correta. Vamos verificar as alternativas. Está lá a letra C, 247 milésimos de polegada. Vamos confirmar. Então, é isso. Alternativa C é a alternativa correta. Está bom? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!